É bem o que a gente falou aqui, não dá, justamente por cada vida ser diferente, por cada contexto de vida ser distinto, não dá pra você puxar da gaveta um papel e falar, é isso, como a gente falou, não de prateleira. E aí, pegando até, fazendo um contraponto do que você disse, ah, mas eu não quero deixar nada pra ninguém. Isso é legítimo também, cada um faz as suas escolhas. É por isso que a gente tem que entender o contexto de cada um e falar, tudo bem, Aline, que você não quer deixar nada pros teus herdeiros, você não quer deixar nada pra tua família, mas você, enquanto Aline, maquininha, o teu risco tá aqui. A função do especialista é despertar, é tirar desse aspecto de prateleira e trazer pro aspecto de personalização a necessidade de cada um. Entendendo que é um instrumento fundamental dentro do planejamento, da caminhada de qualquer um. Eu acho que não existe, a gente não pode categorizar que assim, ah, não, fulano ou beltrano não precisam de seguro porque eles são novos e não têm filhos. Não, calma aí, você tem uma vista, você tem 20 anos, nada acontecia, tudo transcorreu normalmente, a gente não tem bode cristal aqui, mas você vive aí até os teus 80, sei lá, 90, né, enfim, futurologia aqui. Então, cara, isso por si só já é um risco, viver é um risco, sair de casa todo dia é um risco. Então, todo mundo tá sujeito a doença, a envelhecimento, a intempéries da vida que a gente não controla, e o seguro, ele é esse step, a gente não anda com o step no carro, ele é o step da nossa vida. Não é que você vai usar, mas se você furar o teu pneu, você troca. Mas se você furar dois, três, será que você tem dois, três pneus? O seguro de vida, ele ainda te dá essa margem de manobra para você criar vários steps dentro da sua vida e ter uma caminhada tranquila, né? Eu acho que isso vem melhorando, tá? Como eu falei. Mas é um trabalho muito da gente aqui conscientizar mesmo, né? Acho que é a palavra essa, é um trabalho muito de missionário, né? Porque, é, porque, cara, é difícil a pessoa, é muito comum quando você tá falando desse ponto com o cliente, você vai lendo reações adversas, o corpo fala muito, né? O cara, hum, não, fala, cara, olha só, é isso mesmo, eu tenho que despertar de alguma maneira dentro da tua, do teu contexto de vida e despertar de maneira, assim, bem pragmática que, cara, você é de carne e osso, você é um ser vivo que pode, você tá sujeito a riscos. E se, caso aconteça alguma coisa contigo aqui, esquece o resultado da bolsa, esquece o dinheiro que você junta, isso tudo vai por água abaixo. E aí, você não vai, você, digamos assim, você não vai conseguir correr atrás do prejuízo, ou então vai ficar muito mais difícil. Então, é um trabalho que, como eu falei, tem um viés muito mais emocional do que numérico. Os números, eles funcionam muito pra gente ilustrar isso e pra gente usar como um arcabouço ali pra auxiliar esse cliente a visualizar. Mas se esse cara não entender que, putz, realmente, se eu hoje deixar de ser médico, eu não sei fazer mais nada. Como é que eu vou viver 40 anos? Se eu hoje não conseguir ter a capacidade de exercer a minha função profissional, a minha família vai sentir isso. E não precisa morrer, não, tá pra família sentir. Se você é o provedor principal de renda da família, e você tem algum evento que te impeça de gerar essa renda temporariamente ou permanentemente, a tua família, em vida, você não quer deixar nada em morte, mas em vida ela vai sofrer. Então, se você não entende isso, fica difícil. Então, o trabalho é muito mais nessa linha de psicologia, de conscientização, do que de falar, ah, o produto aqui é mais barato ou caro. Porque caro e barato é relativo, né? Vem muito cliente, às vezes, assim, ah, não, eu quero pagar 500 reais, tá? Mas, às vezes, é melhor você não pagar nada do que você pagar 500 reais, porque o que você tem pagando 500 reais não vai te servir de nada. Então, assim, é um trabalho de... Calma, parem as máquinas, isso aqui não é produto de prateleira. Vamos entender o porquê, onde estão teus riscos aqui?